Você que machucou meu coração E me deixou no peito sem sair lá Hoje tem bola, mora Só foi onde põe O Thor Pablo desembarcou aqui na capital amazonense nesta quinta-feira Para a gravação do seu DVD em comemoração aos seus 20 anos de carreira Que acontece neste sábado aqui na Arena da Amazônia O portal TVCM7 Brasil, é claro, não poderia ficar de fora da cobertura deste grande evento Então vem comigo saber como é que aconteceu tudo aqui na gravação do DVD de 20 anos Do cantor Pablo, o rei da sofrência Além de Pablo, também sobe no palco da Arena da Amazônia A cantora Marília Tavares Com sua voz potente, de boa vista para o mundo Mulher, eu me senti, viu? Que energia maravilhosa A intenção do Pablo vir gravar aqui é porque a energia daqui de Manaus é surreal O pessoal, tipo, as músicas antigas, eles trazem a tona como se lançasse ontem Ele mesmo falou, então aqui a energia é incrível Eu tirei a minha conclusão e é surreal Parabéns, que show, que carisma, que voz Eu queria saber como é que foi para você montar a set list desse show Porque você cantou vários forrós de Galeroso, como a gente fala aqui em Manaus Menina, é o meu forró, meu amor, me dá licença Esse é o melhor forró que tem, né? Falando não, gente Né? Querendo não, mas esse é o melhor forró que tem E eu danço horrores lá em Boa Vista quando eu tava lá, tá? É o babado, eu amo É sério A ideia de hoje é contar uma história, né? De 20 anos O coração tá aqui há mil, sabe? Eu tô muito em paz, muito tranquilo Porque eu já sei que quando eu subir no palco O carinho que eu vou receber A resposta do público, a gente tá vendo aí Lotado, ingressos esgotados e tal Então assim, eu tô muito tranquilo com relação a Subir no palco e entender, já saber o que é que eu vou receber de carinho da galera Deus, parabéns por esse dia histórico na sua carreira Eu gostaria de saber em nome dos fãs do Brasil todo Que não puderam estar a grande parte hoje aqui Já tem uma previsão da data de lançamento desse DVD Pelo menos aí, metade do ano que vem O que a gente pode estar esperando? Olha só, não tem data definida ainda Mas assim, é o mais breve possível A gente não parou ainda No momento a gente só pensou Desde o momento que nós tiramos a ideia do papel Foi fazer o DVD O lançamento a gente não parou pra organizar Porque a agonia toda foi muito rápido Foi muito em cima pra gente programar tudo Devido também, correria de shows De gravações De coisas que a gente tá com outros planos também Outros projetos também Então assim, foi tudo muito corrido Tudo muito em cima Então vamos gravar primeiro Agora lançamento A gente senta logo após o DVD E a gente vai combinar a data de lançamento Mas não vai demorar Assim que a gente chegar em Salvador Sentar em reunião com a nossa equipe E formalizar a data E não vai demorar não Vai ser rapidinho Hoje não é nada Hoje eu decidi Eu vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém pra mim E fazer feliz Posso ser jogado Gente do céu Que coisa linda E é nessa energia Que eu me despeço de vocês Continuem acompanhando o portal GVC M7 Brasil Porque Manaus e o mundo Cabem aqui Aqui é local de gente bonita Aqui é Manaus Amazonas Eu vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Eu vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Eu vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Eu vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim